Música Presidente do Parlamento Nacional considera a atitude deputado Baus e infantil. Presidente do Parlamento Nacional Maria Fernanda Lai, a sua rumalou o Presidente da República, José Ramzorta e a Terça, que relata com a nova cronologia o acontecimento o deputado Baus, Aquilar Malu, não trata malu e asala plenária foi nilais, Fernanda Lai considera a deputado Baus que é o deputado representante povo, mas é o deputado representante labaric, mas que idade avançada. Infantilidade costuma a atitude infantil. Sempre a atitude distinta deputado tem a distinta atitude, porque a maioria idade adulta, e tem que demonstrar e representar povo. E segundo, educação cívica, que o Parlamento é tudo bem e tem a população racista, mas a representante povo é com malu. Bacu malu para o povo não é repetida, mas também tem argumento lá cima, malu. A atitude infantil, é necessário a barriga. E a luz, e buguro para o deputado Sira. A bela bola tensão, e a atitude quando o Sira lá calma, a luz, por 15 minutos, a fila rica, quando normal. Então, aquilo é malu, lá resolve o problema o povo. Está bem? E é o momento, o professor e o Sira Bajan, vamos aquilo é malu. Então, ainda resolve o problema, ou ainda mais aquilo é malu. Então, a história é malu. Tira observação em Jemeni durante o deputado Sira, trata malu, o BBQ e o Parlamento Nacional, Liliu e a Sessão Plenária, Augustinho da Costa, Mateus Romário, Jemen.